Ana Hickman e Edu Guedes finalmente assumiram um relacionamento. Nas fotos nós vemos ali duas pessoas aparentemente apaixonadas, encantadas, parecendo dois adolescentes. E essas imagens não mostram um relacionamento que começou semana passada, não parece ser um relacionamento que começou há um mês, não. Parecem estar profundamente envolvidos. O engraçado é que o Alexandre Corrêa já havia falado que a Ana estava tendo um caso com Edu Guedes enquanto eles ainda estavam casados. Parece que os dois aí tentaram processar o cara porque estava difamando eles, contando uma mentira. E agora a coisa foi assumida, foi exposta ao público. Obviamente que está todo mundo lá parabenizando a Ana Hickman, né? Você vê os famosos, todo mundo dizendo parabéns Ana, você merece. Você é uma mulher que sofreu com um relacionamento tóxico, marido terrível que te agrediu e tudo mais. Você merece ser feliz. Alguns de vocês, provavelmente a grande maioria, estão tendo acesso somente a um lado da história. Apenas uma única versão. A versão que a Ana Hickman contou, a versão que a mídia convencional está apresentando como se fosse a verdade absoluta. E a grande maioria das pessoas não conseguem ver as incongruências dos fatos apresentados. Bem antes de aparecer para se defender em programas de televisão, na internet e tudo mais, eu já havia observado algumas coisas que meio que não estavam batendo, sabe? O que a Ana Hickman estava falando, o que a mídia estava contando. Algumas coisas meio que não se encaixavam. E o Alexandre, eu tenho uma visão muito negativa dele. Sempre quando eu olhava o Alexandre assim nas redes da Ana Hickman, falava, pô, mas esse cara deve ser mó babacão, né? Ele tem cara mesmo de ser aquele cara bem babacão mesmo, bem aquela palavra com C e terminar com O. Aquele cara insuportável, aquela pessoa grossa, estúpida, desagradável. E é justamente por ter essa imagem do Alexandre que eu confio mais na versão que ele está contando do que a história que a Ana Hickman vendeu para a mídia e a grande maioria das pessoas a abraçaram. Por quê? Porque normalmente pessoas assim, elas são extremamente sinceras. Elas têm uma espécie de sincericídio. São pessoas que se sentem tão incomodadas com alguma coisa que elas não conseguem guardar para si. Elas externam exatamente o que elas pensam, o que elas estão sentindo. E até mesmo se tornam inconvenientes, grossas, estúpidas por não medirem suas palavras quando vão falar aquilo que estão pensando e sentindo. Digo isso por experiência própria. Porque meu pai era assim e sou casado com uma mulher que é extremamente sincera. Minha mulher não vai fazer voltas, não vai fazer cerimônia para falar exatamente o que ela pensa. Para evitar alguns desconfortos, ela se cala às vezes. Mas ela vai falar exatamente o que ela pensa. Ela não vai falar bonito, não vai falar uma coisinha cheia de purpurina para te agradar ou para parecer a boa moça. Então eu confio em pessoas assim. Posso não gostar de determinadas pessoas com esse comportamento. Mas eu confio mais em pessoas assim do que pessoas que falam manso, que falam muito calmo. E foi exatamente a estratégia que a Ana Hickman usou. Ela usou da sua beleza, ela usou da agenda feminista, ela usou essa questão do cancelamento da internet para tirar uma grande vantagem dessa situação. Colocar o ex-marido na cadeia, afastar ele do seu filho porque ela já estava emocionalmente há tempos envolvida com outro cara. E nós estamos tendo aí uma série de evidências e até mesmo provas de que o Alexandre Corrê não cometeu nenhuma espécie de agressão contra ela. Se você disser para mim, olha, eu acho que a Ana se sentia ameaçada, eu posso até de certa forma concordar com você porque o jeito do Alexandre é um pouco intimidador mesmo. Mas para e pensa comigo. Um cara que está com a mulher há 25 anos, estava melhor dizendo, né? Construiu um patrimônio com ela. A Ana Hickman é quem ela é por causa do Alexandre também. Não foi só por causa dos olhos bonitos dela, da altura, não. Da beleza. Que inclusive já está indo embora, já está passando. O Edu Guedes está pegando ali a raspa do tacho. O melhor, no sentido de beleza, foi o Alexandre Corrêa que aproveitou. A Ana Hickman forjou várias situações para colocar o Alexandre Corrêa na cadeia. Inclusive até mesmo uma falsa denúncia de que ele tinha uma arma. Tentou afastar o filho, que é o alezinho dele e tudo mais. Negou ferozmente que estava tendo um caso lá com o Edu Guedes justamente para não ficar feio, para não atrapalhar algumas questões. Ou seja, se aproveitou da comoção pública porque há um excesso de proteção em favor da mulher. E isso é nosso, é biológico, tá? Isso independe de agenda feminista, isso depende disso. O ser humano, ele tende a se compadecer mais das mulheres do que dos homens. Porque são das mulheres que nascem outros seres humanos. O homem, sem o homem ela não consegue fazer um filho, obviamente. Faz parte da nossa herança genética proteger a mulher. Por quê? Porque é ela que vai levar nove meses na barriga um outro ser humano. Isso faz parte do instinto de preservação da nossa espécie. Então é normal se uma mulher começar a gritar, falar Estou sendo agredida, ele está me agredindo. Há uma grande comoção, todo mundo vai defender, ninguém vai querer ouvir a palavra do cara, vai ficar somente com a palavra da mulher. O problema é quando você tem leis que só olham o lado da mulher, a palavra dela somente basta, e você tem mulheres de péssimo caráter que forjam denúncias falsas. Porque elas sabem que não haverá nenhuma consequência jurídica, nenhuma penalidade contra elas, por fazerem falsas acusações. Se aproveitam do aparato do Estado e da comoção pública para tirar vantagens egoístas de cada situação. Enquanto mulheres que verdadeiramente estão sendo agredidas, estão sendo violentadas, não recebem o apoio devido, muitas vezes também, porque há um excesso de denúncias falsas e essas mulheres às vezes olham assim, poxa, vou lá denunciar quem vai acreditar. E muitas vezes, até mesmo algumas autoridades já olham meio torto assim, quando uma mulher vai fazer uma denúncia verdadeira. Mas o que está matando mesmo essa questão aí, são essas falsas denúncias midiáticas, cujo intuito não é de fato colocar o homem na cadeia, propriamente dito. Claro que foi a intenção da Ana Hickman, mas é o fato de você destruir a imagem de um homem, que por mais que prove que nada daquilo aconteceu, ainda assim, grande parte das pessoas vão acreditar que ele é culpado por um crime que ele não cometeu. Para vocês que ainda acham que a Ana Hickman é uma santa, inclusive tem coisa aí de que ela forjou documento falso, mas eu aconselho que vocês pesquisem um canal e um site do Ricardo Feltrin, que é um jornalista independente, e esse jornalista, ele fez uma investigação profunda sobre o caso, desmascarou a Ana Hickman, a Ana Hickman até hoje não conseguiu rebater, e ele não só desmascarou com falácia, ele desmascarou com provas. Isso quer dizer que o Alexandre Corrêa é um santo? Não, de forma alguma. Entre a Ana Hickman e o Alexandre, entre a versão de cada um, no meio tem a verdade, e a verdade propriamente dita nós nunca vamos saber. Agora, existem evidências e até mesmo provas de quem está mentindo mais e de quem está mentindo menos, de quem está manipulando, de quem está sendo mais cruel, e de quem provavelmente está sendo a vítima disso aí. O Alexandre Corrêa, ele foi induzido a assinar documentos pelo sentimento que ele tem à Ana. Confiando na Ana, assinou documentos lá que o prejudicavam. Só que parece que os advogados dele lá conseguiram reverter isso aí. Se eu não me engano, o Alexandre Corrêa foi o cara que colocou a vida dele em risco para salvar a Ana de um episódio aí, não sei se vocês se lembram. Isso faz dele um marido maravilhoso? Não. Agora, a defesa dele em relação a esses fatos está muito mais coerente do que as acusações que a Ana está fazendo. E nenhuma das acusações se provou. Pelo contrário, as denúncias que estão sendo feitas agora pelo Alexandre, denúncias na defesa dele, né? É que estão se apresentando mais coerentes e carregados de provas e evidências assim extremamente concretas. Há muito tempo ele está falando, olha, a Ana já estava me traindo com o Edu, a Ana negou, o Edu negou, está aí o resultado. E, com certeza, esse foi um dos gatilhos que levou a Ana a provavelmente criar uma denúncia falsa. Ah, mas ele poderia ser grosso e estúpido com ela? Não duvido disso. Pela personalidade dele, não duvido não. Mas agressão, ameaça de morte, essas coisas, não acredito que houve não. Pelo contrário, quem recebeu ameaça de morte, e tem provas disso, inclusive, foi o próprio Alexandre. Pesquisem mais sobre isso aí que vocês vão ver. Ah, você está defendendo um agressor de mulher? Eu quero que o agressor de mulher morre na cadeia. Agressor de mulher. Eu tenho mãe, eu tenho uma filha, tenho uma esposa, tenho irmã, tenho sobrinhas. Ninguém mais abomina a agressão contra a mulher do que eu. Mas no caso do Alexandre, nós não estamos falando de um agressor de mulher. Por incrível que pareça, você querendo acreditar ou não, nós estamos falando de uma vítima. De uma vítima de um estado cheio de leis misântricas, de uma vítima do sentimento que carregava pela mulher, 25 anos, né? Do excesso de confiança. De uma vítima do egoísmo de uma mulher que, enjoando do casamento, se apaixonando por outra pessoa, foi lá durante a traição provar pra ver se era isso mesmo, porque a mulher, ela não solta um galho sem ter outro firme pra ela segurar. Ah, mas eu não sou assim? Eu não estou falando com você que não é assim. Estou falando da grande maioria dos casos. A grande maioria dos casos, uma mulher larga um cara quando ela já tem outro que vai dar o suporte emocional pra ela. Isso é a grande maioria dos casos. Não estou falando que é o seu caso, se você não é assim. Se envolveu emocionalmente, muito forte pelo visto com o Edu Guedes, que inclusive já deu uns pega na Eliana aí, o cara é um colecionador de loiras famosas. Que está com ela por amor. Idiota é quem acredita nisso. Está com ela por amor. Vocês acham mesmo? Ah, mas a Ana é bonita, sim. A Ana é bonita, mas é uma pessoa cheia de B.O. Os B.O. dela estão tudo aparecendo aí. E as pessoas mais íntimas conhecem os B.O. da Ana. Sabe o que é engraçado? O Alexandre, ele está fazendo vaquinha, porque não teve mais acesso aos bens dele, certo? E a Ana não quis separar de primeira, porque ela vai ter que dividir o patrimônio. E ela está tentando fazer algumas manobras jurídicas pra tirar esse direito do Alexandre. Não vai conseguir. Todos os funcionários estão ao lado do Alexandre, que não tem dinheiro, não tem nada. E todos os funcionários negam que o Alexandre tenha agredido a Ana Hickman. A gente tem que parar de comprar uma versão logo de cara, quando a mídia vem e vende assim. Ah, então a Ana Hickman não pode ser feliz com outra pessoa? Que seja. Tem todo o direito do mundo. O que nós estamos questionando aqui é a ética, que ela não teve nenhuma, a consideração pelos anos de casamento, e a tentativa de usurpar aquilo que não é somente dela. Casal aí atolado de dívida, mas mesmo com todas as dívidas, são, sei lá, acho que 10 milhões de reais de patrimônio. E a Ana está fazendo tudo isso pra não dividir com quem tem direito, com quem ajudou ela a ser quem ela é. É a mesma coisa de dizer que a Xuxa seria a Xuxa sem a Marlene Matos. Olha pra Xuxa o que aconteceu com ela quando a Marlene Matos sai de perto dela. É a mesma coisa. E aqui não se trata de, ah, eu gosto ou não do Alexandre. se trata de você olhar as coisas como elas são. Tá certo? Grande abraço a vocês.